Música 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 A pala, pala, pala! A pala, pala, pala! A pala, pala! A pala, pala! A pala, pala! A pala, pala, pala! A 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 pala, pala, pala! A pala, pala! A pala, pala, pala! A pala, pala! A pala, 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 pala! A pala, 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 pala! A pala, 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 pala! A pala, 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 pala! A pala, 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 Amém. 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 Amém.